Fala galera, novo desafio do like agora do Ben 10 Você consegue deixar o like antes que apareça os aliens mais fortes do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a seriezinha Esse aqui é o episódio 2 dessa série aqui de Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction Vou continuar na parte que eu tava aqui Pelo que eu tinha visto, mano, tem duas paredes pra destruir aqui Tem essa aqui Deixa eu ver o que tem aqui dentro Olha, tem um negócio ali Olha, mano, essa parte aqui eu acho que eu nunca vi, hein A carta sumou Ali naquela parte tem outro também, ó Aqui eu acho que não tem mais nada pra destruir Mas aqui também tem, ó Do lado do save Onde que eu tinha terminado o vídeo passado, né Vamos colocar aqui Lembrando, galera, tá curtindo a série, deixa aquele like aí Vamos bombar de like aqui Fazer até o finalzinho Calma aí Nossa, o outro ia acertar eu aqui, mas eu consegui dar um impulso nele Esses bichinhos saem do meio da terra ainda Aí, consegui finalizar Bora Deixa eu usar mais o outro Eu quero usar esse aqui, mano Porque daqui a pouco já começam a vir os chefões Vai ficar da hora Esse jogo aqui tem bastante puzzle, mano Pra você passar Doideira Vamos lá O monossauro é forte o suficiente pra mover aquele negócio Que eu tinha movido a outra vez também, né Mas deixa eu ver pra que lado que é Aqui eu também consegui ir, não consigo? É, ó Mas eu acho que pra cá não é Porque eu vou ter que ir lá embaixo de qualquer jeito Só vou ter que destruir isso aqui Vou pegar mais uns pontos Deixa eu ver aqui Upgrade forms Eu posso fazer o upgrade, né Já que eu tenho bastante pontos Cara, o que eu tô curtindo pra caramba É o monossauro por enquanto Especial atributo Atributo Aumentar um pouco a força dele, mano Força e speed também Porque ele tá muito lento A defesa nem tanto Porque os caras não conseguem bater em mim direito Então Aumenta esse aqui Deixa eu ver Especiais dele Desert Crusher Esse Crusher aí é o porradão, né É, o outro já é um pouco mais caro Pronto Vou deixar o padro Pelo menos o meu monossauro aqui no comecinho Vamos lá Deixa eu ver pra onde que é Eu tava lá em cima, pai Eu tenho que descer aqui De qualquer jeito Eu vou ter que abrir essa porta aqui Cadê? Ponto interesse Isso aqui não é Na verdade eu vou ter que ficar lá em cima, mano Vou ter que dar a volta inteira Mas acho que aqui tem como passar Aqui, ó Sobe aqui Padrãozinho Tem que continuar aqui Porque eu vou ter que empurrar aquele negócio lá, né Que é o anemossauro Deixa eu ver se ele tá rápido mesmo Não, o anemossauro sempre vai ser lerdão, mano Aí pelo menos ele tá mais forte na parte da porradeira E eu consegui aumentar um pouco Um Crusher ainda Eu vou ter que colocar isso aqui Aqui atrás, né Deixa eu já virar ele De personagem aqui já Acho que é aqui, ó É aqui mesmo Caramba, isso aqui eu não tinha lembrado, mano Eu vou ter que passar pulando ali Por que que eu tenho que virar a manivela? Tá, eu entendi mais ou menos Deixa eu trocar por esse aqui Eu vou ter que fazer essa passagem inteira aqui Pulando ali Esse aqui é o melhor que eu tenho Porque ele pula assim, mano Acho que ele tem mais impulso Além de pular não O ruim é que ele cai, mano Deixa eu virar a câmera aqui Pra lá Isso aqui tem como quebrar também? Não Qual que é a frente? É, mas eu vou ter que liberar isso aqui Então eu vou ter que ir lá pro outro lado Porque eu não vou conseguir liberar aquilo ali E daqui Aqui não é nada Aqui é onde eu fiz a volta de qualquer jeito Ali a manivela Eu vou ter que fazer um clone? Na verdade eu vou ter que fazer com o Ornomossauro Porque o negócio tá tão alto assim Eu acho que é o Ornomossauro Vou ter que habilitar isso aqui Pra eu conseguir enxergar as pedras que não existem, né? Pra fazer o pulo direto Aê Dona, esse aqui Nossa É, vou ter que fazer com ele mesmo Oros Na verdade eu vou fazer com o fogo fato Mais fácil Vamos lá Esse aqui não é fácil não, mano Calma aí Ah, mentira E eu lá ia saber que isso aqui tem tempo Vamos lá Tem que fazer isso aqui e já correr ele já Eu vou usar a tartaruga mesmo, cara Ela é mais Não sei se Tipo, o impulso dela é bem mais alto Bem mais rápido Do fogo fato Eu fiz isso aqui pra pular aqui, ó Ó, pula aqui Pula ali Pula lá Pula lá Agora aqui Acho que eu consigo, consigo, consigo Ah, chegou Ufa Pelo menos aquele impulso gigantesco Funcionou de alguma coisa Tá Calma aí Vira, meu filho Tá querendo ver o que tem pra cá, mano Mas eu não, o homem não tava virando pra direita, não Acho que não tinha nada Um especial Give Terror Spin Extra Tá, eu vou ter que dar um impulso aqui Ele não tem nenhum especial, né Na verdade tem sim Ele tem um impulso que ele dá Com o especialzinho dele As one of the time Tá Isso aqui vai abaixar quando eu puxar a alavanca Entendi Olha a volta que eu vou ter que fazer, mano Só pra dar um save aqui É Deixa eu dar um bizu aqui Pra que que eu ia querer ir ali? Ah, sim Alavanca Ah, sim E logicamente Que eu não Como eu não tenho luz Eu não vi que Não, peraí Não é especial que não Que é o outro especial É esse aqui Eu não tinha visto ali Eu tenho que acertar Qual que é o negócio ainda Ah, tá Lógica Eu não tinha visto essa alavanca Pra iluminar, não Cadê? Não, é esse aqui É esse aqui Cada parte aqui vai ter uma alavanca, galera Pra iluminar Não consegui ver Tipo, aqui já tem mais uma Tá vendo? Deixa eu virar a câmera Cara, mas esse aqui Não vai ficar iluminado Eu vou ter que voltar Pra ir pra frente novo, né? Ah não Daqui eu já consigo Ir ali Ah, sim Mas vai fechar Tá fechando? Tá Cara, cara Cara, esse aqui é bem mais ligeiro Que o outro Eu tenho que acertar Só esse aqui Só E o daqui Já foi puxar Ablau já É Aí complica as ideias Ó, esse aqui Tá habilitado Esse aqui Tá O de lá É aquele ali Esse da frente aqui Ó Uf, consegui E vai mandar pra lá Aquele lá da frente Ah, por que que eu não pulei? Ah, tô vendo lá É só o risquinho dali Deixa eu ver É o de lá Uf, consegui Pulou aqui Padrão Agora a outra alavanca Dessa aqui Eu não sei pra que que vai fazer Essa aqui seria pra iluminar tudo Mas que direção que eu tô? Tô aqui Não, não Espera, espera Aí Ah, mas é brincadeira, né? Calma aí O negócio durou O que? Dois segundos? Deixa eu puxar a alavanca de novo aqui Como que eu ia fazer isso aqui em dois segundos? Brincadeira Ele não deixa eu voltar Deixa eu virar a câmera Eu sei que é esse aqui, ó Mas não tenho certeza É aquele lá da frente Mas eu acho que é Porque eu vou ter que pular direto Aquela Aquela parte lá Ele não desce mais, ó Eu acho que é os dois na reta aqui, ó Esse aqui que vai E o lá da frente, ó Aqui Eu acertei Agora aqui Porque eu vou ter que passar aqui agora Ou é aqui? Deixa eu puxar essa alavanca Pra ver de onde que vai Não, não é ali Ali eu já tinha ido Então eu habilitei o grandão Que é aqui, ó Nossa, na verdade Eu tinha lhe habilitado daqui Pra abrir lá Ih, é um negócio complicado Calma aí Eu vou ter que daqui E habilitar lá Ah, não É rápido Eu consegui Esse aqui vai habilitar todos, mano Eu não posso mexer no daqui Lá de novo Tem que só Seguir um caminho reto Tá vendo? Aí daqui eu vou lá E depois eu vou na caixinha Esse aqui, ó Esse aqui O de lá não vai fechar nunca Aí o daqui Padrão Que eu venho aqui Não, aperto a alavanca ali Venho aqui Padrãozinho Aí Uf Consegui Aí daqui Eu já pego esse aqui E já faço a rampinha É aqui lá da frente, tá Não, não passou ainda não Tá vendo Mesmo se a janelinha fechar aqui Eu vou saber qual que é Esse aqui Nossa senhora O negócio me jogou Aqui Aí daqui Eu já uso o dash Mas deixa eu mirar reto aqui Calma aí Aí, acho que ele tá reto Fechou Então salvar aqui Yes Obrigado Vamos continuar Não deu tempo suficiente Vamos continuar Não entendi Ah tá Eu tenho que pular por cima Direto Nossa O negócio me acertou ainda Que mentira Eu passei raspando o negócio O negócio me acertou Vamos lá Aqui é chefão Você de novo Por que você tem que seguir me Apenas Como eu não tenho nada melhor Do que seguir você Apenas Ficou Eu tenho coisas mais importantes Para lidar do que você Apenas que você está no meu caminho Então Fique Estou perdendo Estou perdendo O senhor não O meu saldo Destrói ele E aí Brincadeira Já era Porradão Na cara Quando o meu saldo Você é bem mais sábio Fazer isso aqui Tá ligado Opa Esse aqui também é bom No pulo Não sei porque Eu não tinha pegado Esse aqui antes Deixa eu ver aqui O que tem mais aqui Tá Ponto de interesse Meu é para É para Cá Deixa eu ganhar Mais uns pontos aqui Para me dar um update Nos personagens Ele não Será que não tem Explosão zona Mano Tipo Pular e bater Assim É Aqui O máximo que ele faz É dar um soco Aí pronto Fechou Você aperta automaticamente O L1 galera Aqui Ele já vira O personagem Já para onde Que eu tenho que ir Tá ligado Vamos direto Para lá Save University Ah sim É É mas eu não posso Fazer isso aqui Tem que fazer um clone Sabia que era isso Fica aí mano O cara vai vir comigo Small fire Small fire E aqui Tá Metade do Do negócio Não está aparecendo E Como que eu vou pular isso Ah O airspin consegue Fiquei assustado Agora A maior distância Do negócio Para pular E aqui Tem alavanca Aqui atrás Tem Tudo você pensar Aqui Tem alavanca Para você fazer Tá ligado Aí Caramba Pera aí Opa Eu ia saber Que o negócio ia mexer Ele mexeu Na hora que eu pulei Aê Foi fácil Ter pulado Desse pulão Aqui Para chegar aqui Agora O novo vilão Tá O cara Tem mais forte Sequência Empurrada Monstro Aqui Dá para saber Na hora que o cara Vai me acertar Isso é muito Da hora desse jogo Agora Eu tenho que Passar aqui Por baixo Depois Eu vou dar Volta Por lá Opa Não sei O que você está Falando Deixa eu Eu tenho que Parar Aqui por baixo Ou subir Aqui Aqui tem Uma alavanca Então não vou Fazer agora Aqui com certeza É a passagem Mas galera Para o vídeo Não ficar tão longo Assim Curtiu Check like O vídeo E até o próximo Episódio Valeu E até o próximo E até o próximo